Música Malta Tô na sala Eu tô aqui na televisão no Moçambique Vou participar de um programa E eu tô tão nervosa Mas tô nervosa Ai gente, eu acho que eu posso desistir agora, né? Vou jogar e dizer Eu não consigo, o que é isso? Olha Não Vocês, eu tô tão Mas tão nervosa Eu já não tô sabendo o que tô a ver Seja uma sorte Mesmo sem vocês saberem que eu tô aqui E eu não quis contar porque eu tô muito assim Com muita vergonha Tive de fazer uma vergonha assim Depois vocês rirem isso de mim Calma, né? Calma Tá, deixa eu só mostrar o look O look O look é este Bem simples, bem básica Então é isso Eu vim mesmo assim Não quero Ai Vocês, meu coração Como Essa estrela, você Nasceu pra brilhar Este é o momento Este é o momento Arrasa Aqui não tem câmera Se tiver câmera Então eles estão a sorrir muito de mim Então é isso Malta Eu saí agora Eu tive que ir para a sala É tão grande Então Eu tava numa sala E que eu tive que tirar Ah, ok Estavam a apresentar assim a sala Não sei o que Então eu estou tímida Porque aqui tem gente Vamos continuar a outra hora É isso, né? Ah, estás perto de mim? Sim Ok Tá a pôr com isso, né? Não sei o que Pessoal, ele é o meu adversário Ele é o meu adversário Ele vai me fazer ganhar hoje Pelo que eu percebi O programa é mais joguinhos, né? Acho que sim Mais ou menos isso, né? Acho que sim Então se for, se for jogo Eu já ganhei É isso Muito Foi acima da hora que eu decidi fazer esse vlog Pela TV Pela TV Então eu espero que saia uma coisa de jeito Eu tô aqui, né? Eu me deram uma sala Uma sala gigantesca Então eu tô aqui à vontade Então é isso Aqui tem um espelho em que eu vou fazer esses vídeos Que vocês depois vão ver tudo Tudinho, tudinho Tem tudinho Fiz um totózinho Básico Bem básique Com cabelinho aqui Cada vez que eu abri essa porta Minha barriga Sinto frio Sinto frio Fica boa tarde Vamos brincar daqui a pouco Ok Ah, apresentes Olá Boa tarde, gente Não Boa tarde, pessoal Não Pessoal Ok Boa tarde Vou ter um bloco Vocês Vamos a isso Já estou aqui E não tem como eu desisti Não tem Malta, eu vou fazer um spoiler Como é que é mais ou menos O estúdio da TV Ok Então é isso Hoje Daffy vai ser Confedada de vibrações Woo! No 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 O que é isso? 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 A CIDADE NOVA 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 ATENÇÃO A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA